Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova! Como é que vão vocês? Tudo bem? Graças a Deus! Vamos sair aqui do Parque Snap, aqui em Birmingham Vamos subir um pouquinho ali pra norte, 179 km O segundo aqui é a Matilde Vamos levar aí 2 horas e 23 minutos Quando for 15 horas e 8 minutos Estaremos lá fazer aí a carga São duas cargas que vamos fazer hoje E vamos que vamos aí, depois de 45 horas de descanso Ontem fui ali almoçar na casa do meu amigo Fábio Fábio Santos, um abraço pra você, meu amigo Pra sua família aí, beleza? Pra Fabrícia, pro Samuca, pra Ana, beleza? Forte abraço pra vocês aí E vamos que vamos aí com o Marcão Vai, Matilde, pra esquerda, né, Matilde? Sim, senhora Quantos graus? 8 graus 8 graus 8 graus Vamos entrar aqui na A452 Na A452, my friend Dei uma lavada no vidro, pô, ali dos vidros aqui da janela Prepare-se para entrar em uma rotatória a 1,4 km O sol batia ali, eu ficava mesmo ceguinho, ceguinho Enxergava nada Na dica de nada Tá louco E vamos nós Vamos nós Vamos lá, cara preta Aí, pra galera do busão Apenas que escapou ali Já o trânsito parou desse lado aqui, ó Lá ia pegar aquele Filmar aquele busão que lá vai, aí Ali Mas escapou-se Olha aí os caçambeiros Aqui na M6 E Birnigan Um ônibus escapou Um ônibus Pois é, escapou, meu Pois é, escapou, meu Aí, igual tem o 8, 6,6 e 20 Escanona Eita, hein, chorado Do via já tinha passado a metade 6,6 e 20, V8 É, máquina demais, não é? É, máquina demais, não é? Olha aí a Volcona 500 Na prancha Como diz em Portugal, na zorra Na zorra Acho que o Zé do Sal está aí na frente espalhando sal na autoestrada O trânsito está ficando lento Não é obra, é carteira O trânsito está ficando lento Ah, o Zé do Sal está aí Olha lá O Zé do Sal está aí salgando a autoestrada Olha lá It's raining Parou, acabou o sal Já sujou meu ouvido todo aqui Acabou o sal Ah, o Zé do Sal O Sal cai na queprato girando ali Manda sal de um lado para o outro Uma estrada todinha Logo agora eu comecei a filmar ele E o sal acaba Ah, pelo amor de Deus, Zé do Sal Isso aí na faixa não Italena é essa outra faixa aqui Está aqui pintada, esse pintado de preto aqui Rodar as sobras O Zé do Sal Foi um prazer te conhecer, tá? Mas eu tenho que ir Está ruim, é igual rato ali dentro Zé do Sal É, já está lendo a outra faixa pintada ali Eu não estou pisando a faixa É um sistema muito bom Ah, caçamba Ó, 440 Dá Ó, 540 É, já está lendo a outra faixa Estamos aqui a dois quilômetros do cliente Aqui Liverpool Arredores aqui de Liverpool Deia ser um bairro aqui Vamos entrar aqui A direita Uma quinhentos metros Mais sete minutos Segundo a Matilde Estamos lá no cliente A trezentos metros A direita Liverpool É a terra dos Beatles Aqui né Matilde Sei lá Matilde Se me leva para o caminho do Descabrito Pedra pobre A direita Mantenha a esquerda Na estrada principal Prepare-se para fazer uma curva leve A esquerda A setecentos e cinquenta metros Já está perto né Matilde Olha isso por aí Olha lá Mais um quilômetro Abre, abre, abre Abre eu gostar do cerco Isso Final da rua aí A segunda A esquerda A trezentos metros Faça uma curva levemente A esquerda A esquerda A esquerda Aqui ó Mar sem Isso A trezentos metros Entre na rotatória E pegue a segunda saída Depois Então Chegue em seu destino Será se tem outra entrada Por aqui Matilde Mar sem Uh Uh Que coisa assim Entre na rotatória E pegue a segunda saída Depois Então Chegue em seu destino É aqui também É aquela Matilde Menina Menino Pegue a segunda saída Depois Então Chegue em seu destino Agora Agora Novo cálculo da roda Entre Entre na próxima A curva Acentuada A direita Depois Entre na rotatória 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 É aqui mesmo O Mr. Dave Chegou ali Agora Qual é a baia Ele só apontou o dedo aqui Não sei qual é a baia RF Você alcançou Seu destino Esse cara é só Para eu parar Aqui também Bom pessoal Quando estiver carregado Eu volto Tá bom Até já Até já Peraí Tem que trazer o Cara preta para carregar Aqui nessa boca escura Aqui ó Oh que xarope Ah É bom Aqui para carregar Novo cálculo da roda Faça o retorno Quando possível É a região portuária Aqui ó Tá ali O braço Belmar Deixa eu virar aqui já Que eu já fico Com o caminhão já Acresenta-se 50 metros Dobre A direita A ponta de ferro Aqui do lado Aqui Poquito para frente Já está Já está O senhor Já está bom Até já É isso aí Galerinha Primeira descarga Ó Primeira descarga Primeira carga Feita Vamos agora Para a segunda carga É praticamente Lá ao lado Onde eu estava Lá fazendo descanso Só que não tem como Tinha que fazer Essa aqui primeiro Vamos aí Mais três horas Para baixo 196 km Para baixo Prepare-se para Manteira direita Na estrada principal Depois de um quilômetro Sim senhora Matilde Você que manda Senhora Que manda 19,40 Estimativa para chegar lá Esse sonato De quatro horas É bom Era para ter vindo Jogou muito tempo Não é filho Ah meu Deus Pior do que eu Manteira direita Na estrada principal Depois de 300 metros Lá ia arrancando ali Mas faltava seis minutos Para fazer Quarenta e cinco minutos De pausa Uns quarenta e cinco minutos Né Corte Ó o caminhãozão do lixo Aí ó Galera aí Que Os gariei da coleta Aí ó Caminhão do lixo Inglês aí Aproveitei Já fiz os quarenta e cinco Aqui já Que faltava seis minutos Entre na próxima À esquerda Abriu a bagaça Não ia pegar um biscoitinho Para roer aqui Deu nem tempo Fechou de novo Já são quatro e quarenta Olha as casinhas Tudo igual Até a próxima Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou pegar agora a M53. O Zé do Sal lá, me sujou ali o canto do vice para-brisa ali, tem o canto ali que eu pego um outro retrovisor que tem ali, que eu vejo a frente do caminhão. Me sujou lá tudo. Me sujou lá tudo. Vamos lavar de novo, que tá ruim pra enxergar.